Puxa Deceu, deceu, deceu Deceu, deceu Deceu, deceu Deceu Deceu, deceu Deceu, deceu Deceu, deceu, deceu Eu vou atirar Se não se voar Levo no pé que me age Porta, de os que me ignoram Ouvi na sala É só o EPD Deceu, deceu 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 Meu amigo, tô lá no buraco já ouvindo um quilo Seu dia tá no mic tu sabe que é tiro Só que eu parei, pensei na minha vida Pela infrator e cheio das notinhas Vizinha passa e fala quem diria Eu e o Dael de rolei com as novinhas Eu vou atirar, e se você voar